Uma puta? Sim. Agora vou fazer-se com um kill a mim, cara. Mas és horrível, então. És um horrível, mano. Tu nem sequer me ligaste a dizer que tu estavas a jogar. A mim, não a ti. E eu também não gosto de ir, mas quero jogar. Eu já estou aqui, mano. Já está o gajo a caidar outra vez. Estou a usar. Não está nada, não está nada. Pois é, acho que o gajo desistiu primeiro. O gajo, quando tu vazaste, o resto do dia não retive online no servidor. Agora vou entrar a ver se não está no servidor. É do DUNDA, caralho! E esta merda, Vigor. Vigor. Oh, barulaguai, nós vamos fazer uma cena de jams, mano. Isto normalmente é uma merda. Olha, eu descobri a base do Dumber. O Dumber. O Limas tem um gajo nos sete chamado Dumber. Já, descobri a base dele. Tem uma torreta pesada à frente, depois uma torreta tech, depois uma torreta pesada. Tem uma torreta pesada. Almoça já? Já. Uau. Miguel vai desistir. Está bem. Miguel vai desistir. Miguel vai desistir. Miguel vai desistir. Não podes andar pela casa, pelo Leo. Não. Não podes andar pela tua casa, nem? Não. Não podes andar pelo Leo pela tua casa, nem? Não podes andar pelo Leo no chão. Oh, filho. Para-te construir a tua luna. Nisto. Putos, do chão não andam para tirar. Para lá. Oh, caralho. É esse? Para, destino lá, Elson. Estou ao fim de cá. Eu não sei convidar. Talvez vocês já vais ver. Eu não sei como é que você é uma cidade feliz. Olha isso. Já está, já convidou. Vamo lá, mano. Vamo lá fazer isto. Estou ao fim de cá. Estou ao fim de cá. Estou a mudar fácil. Vamos raizados. Para. Estou morto. Estou a voar a lavar a base. Os nossos animais estão vivos. Estou a te dizer, mano. Agora não estou a me lembrar. Não sei se você vê aí, Equipe. Queres jogar em BART ou em eliminação? Não sei, irmão. MAPA! 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 Que precifios. Ahn? Em qual mapa a травéca? O que é? Não dá pra eigenlijk com diga-me... O que é? O que é? O que é? O que é? Tente de ter o tempo. Eu estou tentando desde o teste! Você não fala, mano. É uma série de caça f... Beitão. Daves para outro servidor? Vamos mais lá do lado! O que eu estou a dizer? Estou mandando a print. Estou morto. Não há cama. Eu não entendo este jogo. Ontem eu estava a andar por aí com o Mana. Apeguei um gajo do DUMB e não estava a fazer nada. O gajo deu muito. O Mana me deu logo a dormir à toa. Adormeceu logo com um tiro. O meu tiro vai ter mais altos, mano. Eu quero fazer mais altos. Eu vou ter mais altos. Cara, ela tinha o meu blueprint bem cedido. Não interessa, mas não pode não ter contato em um item. Pelo menos, estou a exito. Então era a grande blueprint. É que ele ainda tinha blueprints balas e blueprints de estessa merda. Fui, para. Olha, vou destruindo o teto e vou destruindo mais palmas. Não, vai lá, vai lá, vai lá. Oh, pero para. Duvido que foram radados. Por que é que duvidas? Porque tu ontem estavas a jogar 3 da manhã O que é isso? Os gajos não iam enredar essa merda Passar de 7 horas Onde é que é? É fácil? Mas tinhas pela certeza Só que os gajos não estavam online Pois então, me metem no seu fan Especialmente à noite Está aqui um Shadow Man Vou mandar aqui Já vi isso Leitão Sabes o que é que são os leves? Não estou não Como é que tua mãe tirou? Vem aqui a ver F*** Os gajos sobreviveram Os gajos sobreviveram Os gajos sobreviveram Os animais estão todos vivos Mas os animais estão todos vivos Mas os animais estão todos vivos Ainda bem Tem muitas manas Ainda bem Tem muitas manas Ou queres começar do zero na outra parte da gruta Que eu conheço Bues Ou queres só o bazar deste vídeo E para onde? Mas isto tem grandes spots Esta gruta Nós podemos ir para o outro Então pera segue-me Pega no mano Ai, mas você vai ficar muito confuso Não vai nada Entra aqui Entra aqui Olha ai É mesmo o caminho Só que tu giras aqui Giras só aqui Estás a ver? Estás a ver? Depois a nossa base vai ser Continuamos aqui Aqui é o cristal de gelo E vai ser aqui Aqui onde nós estamos Percebês? Agora pera vamos ver Olha eu vou para a festa daqui Que tu consegue meter aqui tipo uma casa Ou umas forças a fazerem isso Ainda lá please Ainda mais voltar? O que é que os gás tem armas diferentes das minhas? Foi Eu morri para ele Comprar um Ivan de fogo Por que é que eu sou burro? Tu não fizeste isto tudo Não fiz Oh mano tu não percebes o que é que aconteceu Já no outro dia eles começaram a desarraidar Por que é? Diz uma boa razão porque é a minha culpa Ya ya Oh puta foda-se O gás já antes já estava a desarraidar Se eu não tivesse falado com ele antes Nós já estávamos raidados há muito tempo Não entende? Eu só nos dei mais tempo Foda-se Não entendes? Podemos mais cenas E perdemos mais cenas Tu preferias ser aí já raidado há muito tempo Ou ser raidado agora? Muito mais tempo Até onde a cor não é minha? Uma culpa é duas Pelo menos nós temos animais É isso que é importante Já chamei Mas podes fazer pelo menos aqui abaixo Eu não quero Eu não quero Mas não vais Leitão Para de dizer isso É o mesmo cabinho que só que viras à direita É depois vir à direita e depois há uma função Do cristal Do onde? Do cristal É com muito gás que partiu a ser vivo Então trancou Não Não consegui Precisá precisávamos de ferro Não temos nada Não temos nada Olha Estou a me fazer assim Lembra-te Vens daqui Vires à direita E vais em frente só Para o Ed Geouan Eu estou a fazer uma cena Vá tu fazes aqui a base vá por favor Letão adoro-te tu vais fazer por favor eu acredito em ti pelo menos mete umas tochas vá